E a gente tem a honra, o prazer de comunicar a todos sobre o retorno das nossas aulas presenciais aqui no Centro Universitário do Serrado, Unicep. A gente está programando para voltar às aulas presenciais com os alunos dia 4 de agosto, uma quarta-feira, dia 2 e 3, segunda e terça, a gente vai fazer a capacitação dos nossos docentes. Então a gente está preparando o retorno das aulas presenciais da menor maneira possível, com segurança, a fim de possibilitar que o aluno que se sentir seguro ao retorno das nossas aulas presenciais terá dentro da sala de aula toda a segurança, terá os dispensas de álcool em gel em todas as salas de aulas. As nossas carteiras serão dimensionadas com no mínimo 1,5m de distância entre fileiras e entre carteiras. Nós teremos a ferição da temperatura dos nossos alunos em todos os blocos, a fim de aquele aluno que apresentar febre, ele não ter acesso dentro do bloco. A gente tem dentro da sala de aula, a aula do professor, ela será transmitida de maneira síncrona, ou seja, através de uma câmera, onde vai captar a aula transmitida, sistema de áudio e vídeo, o sistema de videoconferência, então que aquele aluno que ficar em casa, ele ter acesso, ele vai ter todo o conteúdo ministrado em sala de aula. Com isso, a gente espera que todos esses alunos, eles tenham o melhor acompanhamento possível de todo o conteúdo, de forma segura, de forma bastante promissora. As nossas aulas práticas, elas acontecerão também normalmente dentro dos laboratórios, e dentro também da fazenda experimental, dentro das clínicas, e os estágios também acontecerão de forma normal, dentro do Centro de Saúde Animal, dentro dos nossos Centros de Saúde 1 e 2, ou então dentro das empresas conveniadas. De maneira que o Unicep, ele, tomando todas as medidas cabíveis, de contingenciamento da Covid-19, ele, então a gente vai proporcionar para que todos os alunos possam concluir todas as unidades curriculares obrigatórias, de maneira que nenhum aluno será prejudicado, e ao final do ano, todos os alunos poderão, então, fazer colação de grau, cumprir todos os conteúdos de maneira correta. Então, assim, a gente cumpre mais uma vez o nosso papel social, que é integrar a sociedade de profissionais capacitados, para atuarem de maneira ética, e contribuindo de maneira, de forma geral, para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. Unicep Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social.